Visitando pela segunda vez nosso programa, eles são uma das maiores revelações dos últimos anos do rock nacional. Com seu estilo inquieto e questionador, esses garotões são a cara da atual juventude brasileira. Assim como Malhação, a novelinha de onde saiu o sucesso que eles atacam aqui e agora. Só por hoje com Beto Lomba! Tô trancado no meu quarto meia-noite sem ninguém. Eu não durmo mais, pra mim tá tudo bem. Tô trancado no meu quarto meia-noite sem ninguém. Eu não durmo mais, pra mim tá tudo bem. E lá fora o vento sopra aquele som que a noite tem. Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Se eu não faço mais questão de ver. Eu não tenho mais, eu não tenho mais, eu não faço um dia feliz. Sem você, mais um dia feliz. Sem você, mais um dia feliz. Sem você. Tô trancado no meu quarto meia-noite sem ninguém. Se eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. E a noite vai, pois é melhor assim. Aqui tá tranquilo, tá legal pra mim. E comigo tudo bem. Se eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Se eu não faço mais questão de ver. Se eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Se eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Se eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Sem você Se você estiver muito feliz, grite a palavra feliz, ok? Mais um dia feliz Esse é o nosso espírito Passa o dia feliz Sem você Mais um dia feliz Energia expositiva Rock and roll Passa o dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Mais um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Obrigado Marcos Parada Corito OECENTO Parada Tchau, tchau.